O Pagão! O Pagão, ó! O Pagão, ó! Só o cara que carrega as malas Mas me parece que todos somos parte Importante desse grupo Somos todos parte de um delicioso Banana Split Fred, você é um bananão Lá ele O que significa que não tem espaço Pra estagiária com cabelo zoado e canela grossa Vem aqui Qual é, mano? É o maior cheirão de pica É assim? Tá quase É só você enfiar a língua aí Pra ativar o sensor de movimento Assim? Más ideia, velho Encontrei eles Que merda Não devia ter feito isso, Will Eu sei, eu sei, Calton Foi mal Eu não devia ter saído com a Paula Você tá certo, amigo Mas ela praticamente me agarrou Não deu pra resistir Paula? Eu estava falando da última fatia do bolo Posso fazer uma pergunta? Claro Quando puseram A massa no forro Queriam mesmo fazer pão? Uma voz toda, homem Tu é um desastre com powerpoint ou barba pintada? Ah é? Então você faz da próxima, tá? Nem gosto de fazer essa droga mesmo? Gosta sim Eu fico apavorado com o tempo que você gastou nessa apresentação E ela ainda assim ficou uma merda Rick, quando entender a verdadeira natureza do heroísmo Você vai voar Dispensado é que o cara não é de ferro Quem vai fazer pergunta ao Chris? Em uma sociedade totalmente utilitária Onde uma instituição de ensino como a Corleone Se posiciona em relação às leis monetárias Em vigor referentes à opinião nacional A respeito do preço do ouro O quê? Eu também te amo Beijinho Tchau Vão se fudir antes que eu me esqueça Ele comprou com todos os acessórios Ai bobo Não toque em nada O carro é de Damien Drake Eu juro que se você... Não, não Quase Pronto Acha que pode pilotar com uma mão só? Poxa boneca Nem te conto o que um homem faz com uma mão só Até se vou nem dizer, né? Oi garotinho, MNU Toma um pirulito pra você Pega aí Pode pegar É teu Funciona como um talismã Toda vez que a gente joga um pirulito pra ele O quê? Ui Rapaz Que isso, meu filho? Calma Hoje tem Obrigada, senhor Philbin Por favor, é Regis Oi, e aí, Regis? Você pode me chamar do senhor Philbin? É brincadeira Tá bom O que um álcool disse pro outro Quando levou um susto? Eu não sei O que que ele disse? Eita, nois Que merda, hein? Esposa Oi É Precisamos de um corpo Pra tran Que nojo, véi Tá na cara Não, eu tô mesmo E tem alguém que eu tô animado pra ver Sobre que a Jazz Ramsey vem hoje Quem? A Jazz Ramsey Você sabe quem ela é? Não tô lembrado, não Tô interessada, gente Ah, é? Ah, é Legal, bom pra ele Mas será que o tio Stone me deixa dar uma cavalgada? Mano, tu é gay Eu posso te dar um beijo grego? Uma boa história, homem Eu gostava de um cara e nunca disse como eu me sentia Uma hora ele começou a sair com outra pessoa E eu sempre me arrependi Entende onde eu quero chegar? Acredito que sim Eu sou o cara Will, Will Escuta, só de curiosidade Qual é a outra coisa na qual os homens pensam? Vou comentar, não Eu começo meu treino Ué, que treino? Street Fighter É assim que você quer passar o verão? Dentro de um fliperama? Melhor do que passar dentro da sua mãe Ué, tá comendo minha mãe mesmo? Dificilmente incentivaria a afeição entre nós Dá a sua opinião de forma decidida para uma pessoa tão jovem Qual é a sua idade? Não lhe interessa O que a gente teve acabou Acabou Não pode demitir a gente Eu não preciso de você? Não tenho nada contra o Stuart E ele nos dá 20% de desconto na loja de quadrinhos Eu não vendo a minha amizade tão barata Posso dar 30% Bem-vindo a bordo, meu chapa Todas as paradas que ela falou que ia fazer comigo Ah, falando nisso eu quase ia esquecendo Olha, eu trouxe uma coisinha pra você e pra Beth Ela brilha no escuro e tudo Sério? Camisinha do rei das fodas? Quer usar capa e o baixo E não roubaria os talheres desse lugar Eu não roubei a sua mãe, sua escrota Aí, vamos embora Nossa, tira a mão de mim, meu irmão Eu tô falando sério Eu ouvi, gente O diabo está cantando ao contrário no disco Muita gente acha que eu sou de signo de água Bom, deixa eu ver, o que mais? Ah, eu sou vegetariana Mas eu como peixe E às vezes carne Eu adoro carne Parabéns, Andy Ficou bonito Obrigada, Jeffrey Shhh Biblioteca Carabouca! Cocorocô Cocoricô Muito bom Minha boca Das bruxas da sua idade, você é a mais inteligente Muito obrigado Velha amiga Tá tudo lento, por quê? Tá tudo lento, mano Cusão Você ferrou com ele assim? Meu cusão Não significaram nada pra vocês? Eu troquei lâmpadas por você E eu te dei até o meu xixi Cara E você aí? Eu fui ao encontro com a sua irmã Eu só tenho um irmão Oh, é bicha Se eu sou você, você é eu Eu consegui? Conseguiu! 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 Carabouca! Você é fraca Sai de perto de mim Isso é... Uau Puxa, é muito, muito legal Walt, não acha que deve dizer um obrigado? Muito obrigado Tá, tá A última piada de química Manda O cobre e o ferro viajam de carro Sabe quem dirige? Não O cobre, que é o melhor condutor Que merda, hein? Eu também faço Olha pra mim Eu sou o primeiro presidente dos Estados Unidos Eu não vou rir Eu não vou rir Eu não vou... Ah, não Eu destruo e devolvo Por que chamam eles assim? E eu sei lá Sabem há quanto tempo eu espero por um beijo de vocês, coroas? Ele é um bom garoto Oh, vou falar, hein? O Vito é o que beija mais gostosinho Tu que é? Tu que deixa? Boa tentativa Aprenda com quem faz Eu vou cair! Me derrubaram aqui, ó Pop, pop, pop Pop, pop, pop Pop, pop Qual é a graça? É, e tem uns gráficos atrás Onde eu fazia um registro da forma, da cor e da consistência Que nojento Que nojo! O que você acha sobre o sexo? Eu, eu, eu acho que eu, eu, eu Porque no macho, esse trato se abre próximo ao cordão umbilical Tá zoando com a minha cara, hein? O coração que bate em seu peito é tão velho quanto de uma solteirona Sua alma tão seca quanto as páginas dos livros que você lê tão desesperadamente Tá me tirando? Posso ajudar, Santiago? Ah, capitão! Eu não esperava vê-lo aqui No meu escritório E, sei lá, o que você fez nesse meio tempo? Eu pensei em você Aham, sim Olha, não é muito glamuroso lá em cima A água que os astronautas bebem é feita da urina reciclada dos outros Que nojo, véi Me diz qual roupa você acha mais masculina Essa camisa de hóquei Ou Essa camisa de futebol americano Eu sei lá, porra Cês tem bastante coisa aqui, né? Almanza Acompanhe o cidadão, por favor Só me dá aqui, meu Todo mundo está fumando Eu acho que a maconha é a melhor E por que que maconheiro só fala assim? Claro, claro Quando o Stuart volta? Sei não Ele saiu pra tomar café Com uma garota Sai fora, seu esquisito Olha! Sai desse pássaro do do agora! Oh, oh, oh! Tá tudo bem O instrutor de segurança tá de olho Vai dormir já! No baile nós é mídia No baile os meló marom Fica tranquilo Vai, eles vão achar Jeremy, pra eu ter uma noção Eu tô procurando metade disso? Ou um quarto? Não vou falar o tamanho do meu pau pra ela Tá, então é um quarto Esse cara tá me tirando O próximo ano foi em um acordo Se ela tá com ele É porque eu quero que fique É um jogo, manja Escuta Paulo Que porra você ganha nesse jogo? Sou um corno conformado Não é da conta de ninguém Me derrubaram aqui Heroes foi perdendo a qualidade A cada temporada Até ficarmos grados por ter acabado Tô com pena de quem vai atender o telefone Eu também Quem tem vindo com macacão jeans? Negativo Começa usando macacão e depois tá flertando com o caixa de supermercado E de repente está deixando seu marido de 10 anos Então nada de macacão, Carla Não come o cereal todo de novo Tô com fome Eu preciso de comer Vamos tirar fotos pro anuário É Se é o que você tá dizendo, Eric Você não mentiria Bom Quem sabe Sem risadinha porque eu sou brava Eu não estou falando com você Estou falando com ele Aí Eu tenho namorada agora Ah, por favor Você sabe que a minha irmã é muito mais gostosa que a sua namorada Vai fora, seu esquisito É só isso Meu Deus Ai, meu Deus Nós vamos lá pra sala de estalagem É aquele tal de Jacob Que você tava falando Aquele garoto fofo da escola Que tá mandando foto do Bilal Meu Deus O garoto é um cavalo Cavalo Aí, eu acabei de achar aquele vídeo com os erros do espelho Minha mãe come pessoas Olha esse rostinho Olha pra ele Não é adorável? Você não quer passar um tempo com esse rosto? Veio um pai desgraça, velho Com a cibernética eu tenho que mudar minha dieta Peraí, cibernética é um lance de robôs, né? Correto Quer dizer que você quer virar algum tipo de robô? Sim Reduzir o consumo de carne 200 pontos Ou eu já faço isso No almoço eu como metade do hambúrguer E jogo a outra metade fora Quantos pontos dá isso aí? Você parece burro! É só o que eu posso dar O mesmo Eu posso tentar tirar um pouquinho mais do din Ou ganhando mesada de novo Não olha pra mim assim Calma aí, cara Agora é a parte que você tenta me assustar? Não Não, é, olha só Eu não quero assustar você, tá? Ah, mas, é, acredita em mim Você não quer estar Você tira a mão de mim O Batson Quem quer saber? Sabe o que é? Eu acho que você é minha mãe Tem certeza disso? É claro Os seus biscoitos são muito, muito bons Só está sendo gentil No fundo ele gosta dos meus O que? Aqueles velhos? Velha, você Tá sendo que eu tô de brincadeira contigo O dia que chegou Tá legal Vamos fazer uma brincadeira E quando ele chegar Vamos fingir que ele não existe Tá legal? Todo mundo Voltei pra 99 Ele é esquizofrênico Você parece o Robocop Acho que você errou de casa Ah, agora eu entendi Você não consegue um emprego de verdade Por isso eles te enfiaram aqui Slip-ralo Sabe daqui Não, não, não pega peso não Eu pego, deixa que eu pego Não, tudo bem Eu pego Caramba O que tem aqui? Tijolo? Tem meio milhão em dinheiro Misericórdia A minha mãe não pode vir E meu pai ainda deve estar atrás Daquele maço de cigarros Será que ele volta logo? Caralho, mãe, cadê meu pai? Uma vez perdida minha boa opinião Perdida para sempre Não tem graça Meninas, depressa Vamos ao Havaí sem vocês, hein? Tô pronta Epa, pra que isso tudo? Tudo isso é a nossa bagagem Tudo que vamos precisar no Havaí Vamos visitar o Havaí Não conquistar Tá tão engraçado hoje Nunca encostaria nessa vadia Chega de conversinha Tá querendo ir pra solitária? Aí você vai pro inferno E vai queimar lá Por toda a eternidade Vai se fuder Fica de quatro Nós bota cem Trepa, 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 trepa É, boy Aquilo que você disse no deserto Eu entendi O que quis dizer Agora eu entendi Não, 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 você só precisa mapear o seu caminho Vem, eu te ajudo Você parou no córrego e foi para o norte três vezes Sim Tem razão, tá perdido, se vira Nossa, que cuzão, mano Eu não sei, senhor Hayward Eu acredito na luta da nossa classe mesmo Mas temos o melhor trabalho do mundo Abby, somos professores Não o traficante da Rihanna Você tem um ponto, cara Eu tô procurando um homem chamado Lorraine Era pra ele ter... Lorraine barco Isso Endurance Bem ali Bem ali Endurance Fica pra trás, otário Vamos lá, vago Esse é o chefe de polícia Gerber Ah, feliz natal, chefe E feliz natal pro senhor capitão Ho, ho, ho O capitão Holt foi ameaçado de morte Complicou O que estamos esperando? Vamos cair na noite Ah, você tem razão É a quinta onde tudo pode acontecer Vamos cair na noite e conhecer mulheres Já é, senhores pais Tomem conta das suas filhas Porque estamos na área Alô, polícia Só de vez em quando É toda razão, forma Você tem toda razão Quando Deus te dá um barril Você tem que matar o navio Mas foi uma história, homem Tipo como você comprou um cachorro pra ela no segundo encontro Tudo bem Eu sempre faço muita besteira Mas com o cachorro eu acertei, né? O cachorro foi um desastre Ela odeia ele Nossa É um professor que pode nos punir com uma nota ruim Estamos pagando pra ele Ele trabalha pra nós Ele não pode machucar a gente Deu ruim, deu ruim, deu ruim Sabe, Kit Quando eu tinha a idade dele Eu podia ter pulado de paraquedas Em uma ilha deserta Só com um canivete suíço E eu teria sobrevivido Caralho Teve muitas vidas pra fazer isso E eu ainda tô aqui Eu tô vivo E você está aí Ainda me assombrando Depois de 145 anos Tudo isso? Fala aí, galera Tô aqui no final do vídeo Só pra divulgar o meu contato comercial Lá você pode divulgar seu canal Curso, aplicativos E não tem contato pra negociarmos É só isso Valeu, tchauzinho Tchau